6h18, voltamos ao vivo no 6h Notícias pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, agora falando sobre o caso que envolve a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Seis suspeitos seguem presos. O engenheiro foi morto a facadas no domingo, dia 29 de setembro. Na semana passada, o ex-PM Mike Vinícius assumiu ter matado o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, assassinado no dia 29 de setembro deste ano. O titular da Delegacia de Homicídios afirma que o inquérito criminal ainda não foi concluído. Disse que foi ele que praticou o homicídio e nós estamos trabalhando na hipótese de ver se realmente ele está falando a verdade. Seis suspeitos de envolvimento no crime estão presos. Todos já foram ouvidos pela polícia. Elielto Magno Júnior saiu hoje da Delegacia de Homicídios para fazer a remoção dos pontos de um ferimento que recebeu na festa no condomínio Passaredo. Na mesma delegacia, estão presos o motorista por aplicativos José Edivandro Júnior, o cozinheiro Vitorino Delgato e o ex-PM Mike Vinícius. O sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz, aguarda o resultado do inquérito no batalhão de guarda da Polícia Militar. Alejandro Molina Valeico permanece custodiado no 19º Distrito Integrado de Polícia, sob alegação de problemas de saúde. Nós vamos continuar falando sobre esse caso. Ontem foi um dia bem movimentado lá na Câmara Municipal de Manaus. Os representantes da Prefeitura foram ao plenário da casa para levar explicações sobre o uso de um carro alugado pela Casa Militar, que estava sendo conduzido, como a gente mostrou aí na reportagem, por um servidor do município, que estava na cena do crime. Duas sindicâncias vão ser abertas para apurar esse caso da morte do engenheiro. Amanhã, no plenário da Câmara Municipal de Manaus, foi agitada. O secretário de articulação do município, Luiz Alberto Carijó, e o procurador-geral, Rafael Albuquerque, responderam aos questionamentos dos vereadores sobre a presença do sargento Eliseu da Paz Souza, lotado na Casa Militar, no condomínio Passaredo, onde Flávio foi morto no último dia 30. Na ocasião, Eliseu entrou no condomínio acompanhado do ex-policial Mike Vinícius Teixeira Parede, reafirmou em depoimento na DHS a autoria do assassinato do engenheiro. Foram abertas duas sindicâncias, uma para apurar a presença do carro da Casa Militar na cena do crime, e outra para fazer um levantamento sobre a presença do servidor público que também estava no local. Segundo o secretário de articulação política, Luiz Alberto Carijó, as respostas das sindicâncias devem ser divulgadas em um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado. Foram duas sindicâncias, como a gente já anunciou, uma para a questão dos carros e outra em relação ao da paz. Essas sindicâncias foram criadas no sentido de apurar os fatos. Autor do requerimento que pediu a audiência, o vereador Chico Preto, reafirmou a necessidade de saber o que os servidores públicos faziam na cena do crime. Há sim um uso indevido, na minha opinião, para tentar dificultar a apuração da verdade. Chico ainda entregou aos colegas uma série de perguntas sobre o caso. Se for comprovado oficialmente, não por notícias de blogs ou notícias de jornais, oficialmente, o uso do carro, o uso do servidor, como em sindicância já foi instaurado, está sendo investigado e terá que apresentar para a gente uma conclusão, medidas serão tomadas. Familiares do engenheiro assassinado, Flávio Rodrigues dos Santos, protestaram ontem lá na área da Ponta Negra. Eles cobram a conclusão do inquérito criminal sobre esse caso, né? E cobram aí justiça, com certeza. O protesto foi na faixa liberada. Camisas, faixas e lenços brancos. Assim foi o protesto realizado por familiares e amigos de Flávio Rodrigues dos Santos, de 41 anos, morto no dia 29 de setembro. A manifestação ocorreu na faixa liberada da Ponta Negra, região oeste de Manaus. O Flavio não tinha só amigos em Manaus. Nós estamos recebendo também apoio dos amigos dele, que estão em outras partes do Brasil e do mundo. Então, todo mundo ficou muito indignado. Nós custamos acreditar com o que aconteceu. Familiares e amigos do engenheiro realizaram o protesto para cobrar mais celeridade das autoridades responsáveis pela investigação do caso. Eles também querem mais rigor por parte da justiça, com todos os envolvidos nesse crime. Até agora o crime está cercado de mistério. Seis pessoas foram detidas, suspeitas do crime. E todas já depuseram na delegacia. Mas as versões divergem entre os acusados. O que a gente espera da justiça do Amazonas é que realmente eles consigam fazer o trabalho deles, que ao final do inquérito, que seja revelada a verdade. Que seja revelada a verdade. A gente vai para a Assembleia Legislativa do Amazonas agora porque uma audiência pública discutiu a atual situação das contas aqui do Estado. Mesmo com o aumento da receita, os parlamentares apontam que o governo ainda precisa conter as despesas. O Amazonas apresentou até agosto um aumento de arrecadação de mais de 400 milhões de reais. A receita estadual ficou em 7 bilhões de reais contra 6 bilhões e 600 mil no mesmo período do ano passado. Isso indica que vai ter uma disponibilidade maior dos recursos do Tesouro para fazer frente às insuficiências orçamentárias. No primeiro relatório de 2019, foi destacado a necessidade do reequilíbrio das contas públicas para evitar atrasos salariais. Tefes que poderia passar de um bilhão de reais até o fim deste ano. Segundo o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, mesmo com o aumento da receita, o governo ainda precisa conter as despesas. Nós estamos vendo uma melhora na receita. Com essa melhora na receita, se houver uma diminuição na despesa, facilmente vai ser equilibrada as contas do Estado. Indicadores fiscais do segundo quadrimestre apresentados na Assembleia apontam que a maior fonte de despesa do governo foi com o funcionalismo público. 51,11% do total, sendo que o limite é de 49%. Para este deputado, a maior falha está na contratação de empresas terceirizadas. O Estado paga a empresa, a empresa não paga o pessoal. O pessoal vai na Justiça do Trabalho, reclama contra a empresa e chama o Estado como líder de consorte. Aí a Justiça do Trabalho condena o Estado. Para voltar ao limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal, o governo apresentou duas leis, uma emenda constitucional e um decreto, que prevê o recadastramento de todos os agentes públicos em um único estabelecimento bancário. Com isso, a expectativa é de redução da despesa com o pessoal. A audiência desta quarta-feira é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, que obriga a Secretaria de Fazenda a divulgar a situação fiscal do Estado no quadrimestre anterior. Para os governistas, o relatório apresentado pela Cefaz foi positivo. Falou agora com os trabalhadores nascidos entre os meses de setembro e dezembro, que tem conta poupança na Caixa Econômica Federal. Olha, vocês já podem fazer o saque do FGTS. Que bacana, né? Bora com o Luiz Rodrigues aqui na tela do 6 Horas, que vai trazer mais informações para a gente. Luiz? Exatamente. A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira o terceiro pagamento do FGTS. Nessa etapa, trabalhadores nascidos em setembro e em dezembro receberam o valor de R$ 500,00 em suas contas ativas ou inativas do FGTS. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. E a Justiça do Amazonas decidiu manter as faixas exclusivas para ônibus nas principais avenidas aqui da nossa capital. Agora eu vou com a Gabriela Moreno, que traz as informações. É isso mesmo. O Ministério Público do Estado entrou com um pedido para acabar com o sistema Zona Azul em Manaus e sustentou nos autos a ineficiência do sistema. Mas o Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido e manteve a faixa exclusiva para ônibus. O desembargador Aristóteles Lima, relator do processo, disse que a implantação das faixas não se revela uma afronta aos direitos e garantias individuais constitucionais. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Eu vou continuar falando de trânsito agora em Manacapuru, no interior do Amazonas. A imprudência dos motoristas tem sido a maior responsável por acidentes de trânsito lá na Princesinha dos Solimões. Vamos ver. O jovem Noé Souza, de 30 anos, quase morre em um acidente de trânsito na estrada Manoel Urbano e que deixou sequelas no corpo. O acidente aconteceu dia 4 de dezembro de 2017, quando eu vinha do IFAM. Estudava no IFAM, fazia um curso técnico lá. E quando saí de lá, provavelmente falta uma semana para acabar minhas aulas lá. E quando eu vim de lá, um caminhão vinha na minha frente. Até então, alguns testemunhos falam que o cara estava bêbado no volante. Eu não sei. Mas então, eu vi quando refletiu o vidro do farol e fui tentar desviar. E quando eu fui tentar desviar, aí o caminhão simplesmente me bateu. Só no ano passado, foram registrados 1.642 acidentes, segundo a Secretaria de Trânsito, o INTRANS. Até o início de outubro deste ano, o número de acidentes já chega a 1.214. Em 2018, foram 14 vítimas fatais, sendo 10 envolvendo motocicletas e 4 envolvendo automóveis. O número de mortes este ano ainda não foram divulgados. É uma realidade que poderia ser bem diferente se as regras de circulação e condutas fossem respeitadas. A pessoa tem que ter consciência, principalmente aqui em Manacapuru. As pessoas gostam de ir para passar o sinal, fazem coisas que são indevidas agora mesmo. A pessoa acha que é importante usar o capacete? Sim. Por que ela não está usando? Porque eu esqueci e não sei aonde, meu querido. Infelizmente, do Deus do Livre, se a gente não andar de capacete é mais perigoso. A gente representa o perigo para as outras pessoas também. Então, para o nosso próprio bem, tem que usar capacete. A atenção não deve ser só quem está dirigindo. Quem espera o ônibus ou atravessa a rua faz parte do trânsito. Eu vejo que você fez o sinal, mas os carros não pararam. Não pararam. Como é que você vê isso? A falta de educação com o cidadão. Com o pedestre. Por conta disso, a escola municipal Manoel Urbano, em Manacapuru, em parceria com o Intrans, realizaram o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, onde abordaram o tema Capacete é Vida. O trabalho aqui na escola está desde março com o trabalho do trânsito. E a proposta principal é justamente sensibilizar o aluno. Porque o aluno, daqui a um tempo, vai ser o nosso futuro condutor. E essa educação tem que começar de imediato. Capacete é Vida. Obrigada a todos. Defender a Vida. Isso é a educação que a gente precisa. Você viu aí várias crianças sem capacete, várias pessoas sem o uso do capacete. A gente acha que não acontece nada com a gente, mas tem um dia que infelizmente a gente é pego de surpresa. Então, a vida vale mais do que qualquer coisa. Vou mudar de assunto, porque a gente já está recebendo vários vídeos aí dos nossos telespectadores. Está chegando o final de semana? Olha que coisa boa que eu tenho aqui. Um par de ingressos do Samba Manaus. Oh, festa boa esse Samba Manaus lá no Sambódromo fica lotado. E eu quero que você mande um vídeo para mim mostrando aí, dizendo três atrações aí que vão estar na festa. Vai ser na Arena da Amazônia. Eu falei que ia ser no Sambódromo, mas na Arena da Amazônia, sábado, o Samba Manaus. Você me manda um vídeo dizendo pelo menos três atrações que vão estar no Samba Manaus, que a gente vai sortear esse par de ingressos para você. Olha aí para o Samba Manaus. E ainda de graça, hein? Oh, coisa boa. Manda teu vídeo que a gente vai fazer esse sorteio aqui no 6 Horas Notícias ao vivo, viu? E a gente vai... O WhatsApp está aí na tela. Você também pode mandar seu vídeo dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro. Até o dia 24 de outubro eu vou mostrar aqui todos os dias no 6 Horas Notícias os vídeos dos nossos telespectadores. A gente já tem recebido bastante coisa também. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais investimento em educação, cultura e principalmente no turismo. Chegou a parte do programa que eu mais gosto, que é falar, mostrar os meus telespectadores, o pessoal que fica comigo desde cedinho me acompanhando aí em vários bairros de Manaus, em vários municípios do interior do Amazonas. Já acordou? Não? Bom, então se liga com a gente aí. Olha o João Pedro aí lá do Monte das Oliveiras, ligadinho no 6 Horas Notícias. Um abraço, meu querido. É Leonério, de onde ele é? Cidade de Deus também, ligadinho no 7 Horas Notícias, ligadinho no 7 Horas Notícias. E você vai ver a seguir em Parintins estudante da rede estadual de ensino pasmem. Aparece em um vídeo supostamente usando drogas. Sabe aonde? Dentro da sala de aula. Eu vou agora com imagens ao vivo de trânsito na Avenida Humberto Caldeirar, uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa capital. Trânsito já começa a ficar complicado por lá, viu? Agora são 6 horas e 34 minutos. A gente volta em um minutinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.